Embora pareça que não, mas o Sporting na Liga atravessa o melhor momento da época, porque se olharmos aos últimos sete jogos, seis são vitórias, em que, em casa do Sporting, essas vitórias têm sido vitórias expressivas, daí as dificuldades que vamos encontrar, e nós sabemos as diferenças que existem entre estes dois clubes, e acredito que seja esse o Sporting que vamos encontrar, um Sporting que, numa segunda volta, está a fazer uma época ao nível exigido pela sua massa adepta, e eu acho que eles vão olhar para o Aroca e sabem aquilo que o Aroca também está a fazer, como é óbvio. Agora, a nossa intenção é continuar a fazer história, nós sabemos que nos confrontos com o Sporting, em Albalade, nunca pontuámos, e a nossa intenção é procurar fazer o melhor resultado possível, e continuar a poder fazer história. Este jogo vai envolver características diferentes, como é óbvio. Agora, nós temos que ser aquilo que temos sido até hoje, olhar para o jogo, olhar para o adversário, saber aquilo que temos pela frente, montarmos a nossa estratégia em função daquilo que o Sporting tem sido, em função daquilo que nós somos capazes de fazer, olhar para os nossos atletas e procurar, dentro das suas características, tirar o melhor de cada um deles, e esperar que seja um dia que nos possa sorrir, um dia em que estejamos tão bem com a extra linha, porque isto é um jogo, e no jogo também, por vezes, temos que ter a extra linha da sorte, porque o Sporting, as diferenças são enormes, como eu disse. Agora, quando se os astos se alinharem, se tivermos convictos de que realmente podemos fazer uma surpresa, porque eu neste show costumo dizer, a pior coisa que nos pode acontecer é entrar em jogo com medo de perder. Não podemos ter medo de perder, e porque se não tivermos medo de perder, provavelmente estamos mais próximos de conseguir somar pontos. e tem que sair-me com essa mentalidade. Eu acho que é o Aroca responsável, porque nós estamos na posição que estamos, temos o número de pontos que temos, fruto de muita responsabilidade e dos pés bem assentos no chão, porque sabemos o que é esta liga, sabemos as dificuldades que temos dentro da liga, e não nos podemos pôr em bicos de pés, porque eu quando falo em responsabilidade, não é uma obrigação ser responsável, não somos profissionais, somos pagos para isso mesmo. A verdade é que temos sido responsáveis, temos sido competentes, e parece-me que é fruto desse caminho, desta responsabilidade, aquilo que temos vindo a alcançar até hoje, é fruto desse quinto lugar, é fruto disso mesmo. É óbvio que há aqui muita coisa envolvida que trabalhe em prol destes pontos, porque não é o Armando Evangelista, é os jogadores, é a direção, é o funcionário, e só assim, com essa responsabilidade de toda a gente, é que é possível.